O dia que o aluno na minha classe roubou meus lápis, mas era três lápis, em cor de pia-leite, muito bem. O nome dele é Renan e eu era uma simples criança. Então eu vou contar toda a história pra vocês. Era uma tarde muito sensual. A professora fazia uma tarefa e eu fazia. Eu tenho que fazer, mas o Renan diz assim. E deixa eu ver o seu estojo. O estojo é esse, mas ele mandou ver. Um bom anjo deve testar as coisas, mas ele é um diabo. Porque ele pegava, ele olhou no meu estojo, pegou os três lápis e escondeu-o acima da mesa. Cruel. E eu vi que ele pegou meus lápis de cores. Então eu fiquei muito pistola, eu fiquei muito pistola. Então ele não prestava nunca. Mas ele queria me dar uma tesourada, mas a menina pediu, mas ele prestou. Mas meus lápis de cores nem me prestou. E eu fiquei, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Mas com a tia veio, caralho, 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 muito nervosa, muito pistola. Ela, ele emprestou e eu fiquei só olhando. E nunca, e nunca eu esqueci esse detalhe. Essa é a minha história, tia. E nunca, e nunca eu esqueci esse detalhe.